Hehehehe Oh! Lullaby City Farm! Hehehehe Oh! Oh! Ah! Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Pra valer! Nós vamos limpar Todo o chão E os objetos vão virar Uma canção O que você achou? O que você achou? Uma garrafa bem aqui Uma garrafa bem aqui Assopra e faça uma canção Uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Pra valer Nós limpamos Todo dia Na fazenda Lullaby Onde cresce a alegria É hora É hora de comer Na fazenda Lullaby Comer Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Me dá Me dá cenoura Quem vai querer comer Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Posso comer Posso comer o pepino Está delicioso Então verde sim Dance o limbo Para agradecer Limbo, limbo, limbo É o que vou fazer Dance o limbo Para agradecer Muito obrigado É o que vou dizer É hora de comer É hora de comer É hora de comer Na fazenda Lullaby Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Me dá maçã Sim, sim, sim O que nós dizemos Por favor Mexe um esqueleto Para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Por favor E obrigado Ter educação É fundamental Para viver As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão O dia todo As portas do celeiro Abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do celeiro Abrem e fecham O dia todo As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão O dia todo O sino do carneiro Faz tim, tim, tim Tim, tim, tim Tim, tim, tim O sino do carneiro Faz tim, tim, tim O dia todo As portas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão O dia todo O rabinho da vaquinha faz swish, 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 swish O rabinho da vaquinha faz swish, 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 o dia todo Mais um dia de sol na fazenda Lelobi Fazenda Lelobi, fazenda Lelobi A fazenda na cidade Lelobi Onde cresce a alegria Onde cresce a alegria Ei, você está triste? Hum, um pouquinho Espera aí, sei o que vai te animar Um tempo atrás triste eu fiquei Pois meu sorvete eu derrubei Então eu chorei pra valer Enquanto via derreter E o que eu fiz, você vai ver Eu imitei um porquinho Oink, oink, oink Pulei igual coelhinho Oink, oink, oink Eu gargalhei de montão Então cantei bem alto essa tão linda canção Um tempo atrás eu me irritei Chutei a bola e o sapato também Eu não parava de chorar Na lama ele foi parar E o que eu fiz? Você vai ver Eu imitei um cavalo Relincha Girei igual catapento Gira, gira, gira Eu gargalhei de montão Então cantei bem alto essa tão linda canção Dance break Um tempo atrás pra baixo eu fiquei Minha florzinha não queria crescer Chorei igual a um bebê Uau Então pensei que talvez Ah, sim eu sorri Vou conseguir Late igual um cãozinho Au, au, au Dancei como um macaquinho Um, um, um Na fazenda lembri Eu ri de montão Então cantei bem alto essa tão linda canção Yeah! Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Diversão, na, na, na Diversão, na, na, na Hoje todos nós vamos sorrir Diversão, na, na, na Diversão, na, na, na Hoje todos nós vamos sorrir Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Vou pular, na, na, na Vou pular, na, na, na Nas estrelas hoje eu vou chegar Vou pular, na, na, na Vou pular, na, na, na Nas estrelas hoje eu vou chegar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Repartir, na, na, na Repartir, na, na Dê carinho e amor a alguém Repartir, na, na, na Repartir, na, na Dê carinho e amor a alguém Na Lé Lobin, na Lé Lobin Nós sempre vamos cantar e sorrir Todo dia, na Lé Lobin Onde sempre cresce a alegria Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Vermelho Como uma maçã Um grande caminhão de bombeiro Azul Essa cor me fascina Como a água do oceano Ou a água da piscina Yeah! Faça a mistura Pra ver no que dá Roxo Roxo? Aham Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! Amarelo! Um ônibus bem grandão Ou talvez, quem sabe, um limão Vermelho! De novo como uma maçã Ou um grande caminhão de bombeiro Faça a mistura Pra ver no que dá Laranja! Laranja? Aham Aham Agora bora rimar! Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Verde! Como um sapo que vive pulando Ou uma tataruga no chão caminhando Branco! Como as teclas de um piano Preto! Outras teclas eu vou tocando Agora pare! Vou misturar com todas essas cores Algo novo eu vou criar Branco e vermelho Branco e vermelho É o rosa aparecendo Rosa aparecendo Azul e amarelo Azul e amarelo Temos o verde tão belo Tão belo! Misture essas cores para achar o tom Para achar um certo tom O que apareceu? O que apareceu? O marrom! Eu disse quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! Usamos muitas cores aqui Cores na fazenda Lelobie Tomando banho dentro da banheira E o meu rosto eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Mais um pouquinho São muitas bolhas e assim fico limpinho Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E os meus braços eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Mais um pouquinho São muitas bolhas enchendo devagarinho Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E as minhas pernas eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue até o fim Fazendo muitas bolhas ou cantando bem assim Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E os meus pés eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue até o dedão Com muitas bolhas ou cobrando todo o chão Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Na fazenda Lé Lobi Um, dois, três, quatro, cinco Cinco patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro, quatro, três, quatro, o que é isso? Em 응, dois, três, quatro, três E sete patinhos voltaram de lá Um, dois, quatro patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 Harris Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além da fazenda para procurar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Mais um dia de sol na fazenda Lelobi Fazenda Lelobi, fazenda Lelobi Todo mundo canta e sorri Junto com os patinhos Senhor carteiro Venha me caça Senhor carteiro Que há em sua bolsa Senhor carteiro Que trae aí Vamos, diga Trajo algo para mi Ela Ela Dígame É para ti É para ti Gracias, señor Ábrelo ya Sí, señor Dinos que é Una cámara cool Senhor carteiro Viene a mi casa hoy Señor carteiro Que há em sua bolsa hoy Richie, Richie Dígame É para ti Gracias, señor Ábrelo ya Sí, señor Sí, señor Dinos que é Una bola que rebota Sí Señor carteiro Viene a mi casa hoy Viene a mi casa hoy Señor carteiro Viene a mi casa hoy Que hay en su bolsa hoy Señor carteiro ¿Y qué trae aí? Vamos, diga Trajo algo para mi Y si, y si Dígame Es para ti Gracias, señor Ábrelo ya Sí, señor Dinos que é Un juguetito Señor carteiro Viene a mi casa hoy Señor carteiro Que hay en sua bolsa hoy Mey, mey Sí, señor Recibiste algo hoy No, señor ¿Y esto qué es? Es para mí Ábrelo ya Una foto Gracias Señor carteiro Nos trajo muchas cosas hoy Señor carteiro Regrese por favor ¿Sabe dónde estamos? Oh, sí, lo sé En el Obisity De forma de las cosas Crescer Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Vai crescer Vai crescer Vamos crescendo Na primavera Vamos plantar E um ovinho Vai estalar Com o tempo Tudo vai crescer É divertido Você vai ver Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo Vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos A nossa canção Vai crescer No verão No verão A planta vai crescer E bem mais alto Você vai ser O sapato Vai poder usar E aquele ovinho Um pintinho Vai virar Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer No outono Maior estará E aquele sapato Não vai conseguir usar Tudo tá crescendo Mas isso é bom Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer E já no inverno Enorme estará O tempo vai passando E gigante vai ficar E novos sapatos Você vai ter Adoro poder Crescer com você Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos A nossa canção Vai crescer Uma salada Uma salada Com muitos digitais Uma salada saudável vai ser E com os vegetais vou dançar pra valer Vamos lá! Hora do alface eu vou colocar O repolho e o tomate E a salada viva está Dançando a salsalada Dançando a salsalada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Milho e cebolinha Olha que crocante Pepinos e pimentões É hora do lanche Cenouras Cenouras Batatas Nabos Tomates Dançando a salsalada Dançando a salsalada Uma salada com muitos vegetais Uma salada melhora seu dia Na fazenda Lé Lobby Onde cresce a alegria Dançando a salsalada Dançando a salsalada Fazendo uma salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Com muitos deliciosos vegetais Está com sono Está com sono Está com sono Pequenina Pequenina Escove os dentes Escove os dentes Vá dormir Vá dormir Vá dormir Está com sono Está com sono Pequenina 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 É hora da história Uma linda história Vá dormir Vá dormir Por que qu погudt É hora da住be Pimita Seguindo Mata Humano Cerro Os dentes Formou Desigua Cuстро Escove os dentes Earak As In Bach Desigua E eu não mei mó, e eu não e engin, e engin do eijá Na fazenda Lalobe, boa noite A dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim quem sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Pinguins, vamos lá! Nadadeira direita, remexe, vai! Nadadeira direita, dançando sem parar, legal! Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Colocando mais uma nadadeira Nadadeira direita, nadadeira direita Nadadeira esquerda, nadadeira esquerda Comece com a direita, a direita Agora a esquerda, a esquerda Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Agora com os pés! Nadadeira direita, nadadeira direita Nadadeira esquerda, nadadeira esquerda Pé direito, pé direito Pé esquerdo Pé esquerdo Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Agora o passo final! Nadadeira direita, nadadeira esquerda Pé direito, pé esquerda Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Vem dançar como um pinguim Um pinguim Na fazenda laloupir Os pinguins dançam Ski! Mexer Vamos mexer 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 Vamos exercitar Vem todo mundo se mexer assim Mexe todo o corpo na batida assim Para aprender basta me seguir Todo movimento deve repetir E como uma abelha abre os braços assim Abelhinha Abelhinha Como se fossem asas mexe os braços assim Abelhinha 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 Mexer Vamos mexer Mexer Vamos exercitar Um sapinho mexe as pernas assim Sapinho 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 Pule lá no alto até tocar o céu Sapinho 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 Mexer Vamos mexer Mexer Vamos mexer Vamos exercitar Agora todos juntos com o pulo estelar Pulo estelar Pulo estelar E como uma estrela nós vamos brilhar Pulo estelar Todas as crianças mandaram bem E ficaram fortes posso ver também Agora todo mundo já aprendeu Vamos nos mexer você e eu Na fazenda Lelowbee Mexemos assim Tap, tip, top Trabalhar em equipe Tap, tap, tip, top Vamos ajudar Quando o trabalho aparecer Sozinho é mais difícil fazer Com amigos pode ser melhor E juntos o esforço é menor Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time Pra sempre será Tap, tap, tip, top Trabalhar em equipe Tap, tap, tip, top Vamos ajudar Se sozinho um trabalho for fazer Um detalhe nunca deve esquecer Tudo pode complicar Tudo pode complicar se sozinho está Chame sempre seus amigos Pra te ajudar Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time Pra sempre será Tap, tap, tip, top Trabalhar em equipe Tap, tap, tip, top Vamos ajudar Tap, tap, tip, top Trabalhar em equipe Tap, tap, tip, top Vamos ajudar Tap, tap, tip, top Trabalhar em equipe Tap, tap, tip, top Vamos ajudar Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time E juntos um time Pra sempre será Tap, tap, tip, top Trabalhar em equipe Trabalhar em equipe Tap, tap, tip, top Vamos ajudar Chuva, chuva Vai embora Que eu quero brincar lá fora Eu quero sair agora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Fique aqui Ela quer se divertir Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Chuva, chuva Vai cair Muitas poças vão surgir Fábio quer pular e rir Chuva, chuva Vai cair Chuva, chuva Chuva, chuva Não vá não As plantinhas crescerão Sem sua água Todo o dia Não teremos alegria Chuva, chuva Fique aqui Fique aqui Na fazenda Lelobi Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Mostra Olha só Vamos ao link Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete, oito, nove, dez Um, dois, três ônibus Quatro, cinco, seis ônibus Sete, oito, nove ônibus Dez ônibus Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Um, dois, três ônibus Quatro, cinco, seis ônibus Sete, oito, nove ônibus Dez ônibus Ler um livro é tão divertido Tem sempre um livro para cada tipo Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Adoro o Velho Oeste Cavalos e calpões Vão sempre cavalgando pelas terras além Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Amo aventuras, dragões pelo céu Voando sempre alto com suas asas ao léu Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Amo livros sobre espaço Poder desavoar Vamos todos juntos Um planeta desbravar Cinco, quatro, três, dois, um Decolar Abra outro livro e você vai ver Uma história acontecer Contos de fadas, eu que eu amo ler E pela estrada fora passarinhos posso ver Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Muitos livros vamos escolher Eu não posso esperar até saber qual vamos ler Quando abrir um novo livro você vai ver Na fazenda Lelobi uma história acontecer Quando eu estava no balanço Balançando sem descanso Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Então vovó apareceu pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei vou ficar bem Ah, 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 ah Ah, 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 ah No patinete eu brincava Bem veloz eu patinava Um acidente aconteceu Então caí Então caí Então caí Então caí Muito triste eu fiquei Descia a todo vapor Descia a todo vapor Descia a todo vapor Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Não parava de doer Os meus papais apareciam pra ajudar Disseram Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Olha aqui Vou te ajudar na melubi Ah, 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 ah Então mais uma vez Vai ficar bem Vai ficar bem Brincar lá fora É tão legal Mas tem uma coisa a se fazer Bem no final As mãos sujamos Então pra comer Lavar as nossas mãos É nosso dever Vamos lavar as nossas mãos Só leva vinte segundos Abra a torneira Enxague as mãos E com sabão Não esqueça de esfregar Ha, ha, ha Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e verá As mãos brilhando então Se for brincar Com seu animal Devemos lembrar De algo legal Antes de tocar Boca, olhos ou nariz Nós vamos lavar Nossas mãos assim Abra a torneira Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha, ha, ha Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e verá E verá E verá As mãos brilhando então Legal Todos juntos Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha, ha Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e seque E verá E verá E verá As mãos brilhando então Legal Zendalelo ouvi Onde cresce a alegria Ha, 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 ha Não esqueça de secá-las com a toalha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Frite, 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 de la glace frite, de la glace frite Frite, 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 frite Fruita De la glace fritée Choisissons le goût de ton fruit préféré Des glace fritées de partout Rien de mieux pour te rafraîchir Il fait très chaud sur le soleil Mange de la glace, c'est sympa Sore et sore, essayons aussi Tasselés, bien obtenons-nous Boules par boules, dans le corps Et miam, miam, miam Miam, miam, miam Fritée, de la glace fritée Mangeons une bonne glace Par ce temps de grand soleil Allons-y Fritée, de la glace fritée Choisissons le goût de ton fruit préféré À la fin d'Urban Melody Pour pousser les bonnes choses Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem luvas aí Sim, sim, sim Tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos E vão te aquecer Protegem bem do frio E assim não vão tremer Ovelha fofinha Muito agradecida Com luvas fofinhas Vai aquecer a vida Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem um burro aí Sim, sim, sim Tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça Vai sempre te esquentar Durante todo o inverno Até ele acabar Ovelha fofinha Muito obrigado Vai ficar quentinho Com seu novo gorrinho Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem meias aí Sim, sim, sim Um monte pra escolher assim Meias pra esquentar Meias pra aquecer Meias tão compridas E lindas de se ver Ovelha fofinha Você ajudou A todos aquecer É o que eu amo fazer Agora bem quentinhos No frio vamos sorrir Com todos os amigos Na fazenda Lelobi Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Yoga Eu vou mostrar Como fazer Yoga Inspir Expir Hora de alongar Tente a pose Do cachorro De joelhos assim Levante o quadril E fique aí Yoga Yoga Inspir Expir Vem fazer Guerreiro 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 Três Levante a perna Dobre o quadril Estique os braços Bem assim E pelo céu Eu vou voar Yoga Yoga Inspir Expir É a festa Pronto Relaxe Na fazenda Lelobi Namastê Namastê Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Gosta de cenouras Não gosta de cenouras Não gosta de cenouras Não, não, não Sou dragante Tadinha E muito nutritiva Vegetais são bons Experimente E virá Gosta de cenouras Sim, sim, sim Gosta mesmo de cenouras Sim, sim, sim Sim Gosta de repolho Não, não, não Não gosta de repolho Não, não, não Sou luxo Cargante Medivinho Supergante Vegetais são bons No almoço São chocantes Gosta de repolho Sim, sim, sim Gosta mesmo de repolho Sim, sim, sim Pequenina Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nyam, nyam, nyam Gosta de brócolis Não, não, não Não gosta de brócolis Não, não, não Sou verde Gostoso E muito nutritivo Vegetais são bons Experimente E virá Gosta de brócolis Sim, sim, sim Gosta mesmo de brócolis Sim, sim, sim Gosta de batatas Não, não, não Não gosta de batatas Não, não, não Não, não Cresce Gostoso E muito nutritivo Vegetais são bons Experimente E virá Gosta de batatas Sim, sim, sim Gosta mesmo de batatas Sim, sim, sim Na fazenda lalubi Onde cresce a alegria Muitas frutas na fazenda É hora de colher Vamos juntos balançar Pra vermos qual vai ser Tem maçãs? Dá pra ver Não vejo a hora de comer E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balanço até cair Balança bem assim Maçã pra você Maçã para mim Vem balançar comigo assim E juntos vamos comer E uma laranja? Bem gostosa Parece ser tão deliciosa E na colheita Temos que Compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Laranja pra você Laranja pra mim Muitas frutas Muitas frutas na fazenda Muitas frutas na fazenda Muitas frutas na fazenda É hora de colher As bananas Cresceram bem E como macaquinho Eu vou comer também E na colheita Temos que Compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Banana pra você Banana pra mim Vem balançar comigo assim Pra vermos qual vai ser Olhe cerejas Bem docinha Balance para comermos sim E na colheita Temos que Compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Cereja pra você Cereja pra mim Compartilhar Com todos assim Na fazenda Lelobi Vamos repartir Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar De bike eu vou andar Vou limpar para então brilhar Enche os pneus E dê um trato Com cada ventos vai ficar um barato Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Minha bike tem um sino animal E quando eu toco é alto astral E me protege até o fim Pois quando toco todos olham pra mim Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar E suas rodas vão girar E a corrida eu vou ganhar As rodas do ônibus a girar E quase me fazem voar Enquanto ao que dão Me dão a direção Enquanto aos pedais fazem girar Ajuda ao mundo Ajuda ao mundo Pergevar Pois não usa combustível pra funcionar Pra que combustível quando se tem pernas? Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar E pela fazenda eu vou pedalar E pela fazenda eu vou pedalar Mais veloz vou acelerar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Na fazenda Com um bé aqui Com um bé ali Em todo lugar um bé Um bé ali Em todo lugar um bé Meu maldito Nena fazenda Ia-ia-oh Um velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia-ia-oh E na fazenda Tinha um batinho Ia-ia-oh Com um quá aqui Com um quá ali Um quá aqui Um quá ali Em todo lugar um quá Um velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia-ia-oh O velho McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tinha um cavalo Um relincho aqui, um relincho ali Relincho aqui, relincho ali, relincho em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Na fazenda Leloubi Onde cresce a alegria Oh doutor, me ajude Não me sinto bem, o que devo fazer? Por favor, vem me ajudar Com você nós podemos contar Minha cabeça está doendo É gripe que você está tendo Deite-se pra descansar Se sentirá melhor ao se levantar Obrigado, oh doutor Você me ajudou Estou tão quente O que será? Venha comigo para eu te ajudar Você precisa se hidratar Pra logo você melhorar Obrigado, oh doutor Obrigado, oh doutor Você me ajudou Estou tossindo Tossindo assim A minha tosse não tem fim Um remédio para melhorar Um remédio para melhorar Logo você vai poder brincar Obrigado, oh doutor Todos os amigos Você me ajudou Um herói pra você e pra mim Na fazenda Lé Lobin Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Temos sempre que beber Água fresca pra valer Muito refrescante Beba água a todo instante Beba, beba água Beba, beba água Vamos refrescar Sede, vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Jogue água para cima Cante sem perder a rima Jogue, jogue água Jogue, jogue água Vamos refrescar A sede, vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Espirre água pelo chão E as plantas crescerão Pule bem nas poças sim No calor vamos dar um fim Pule bem na água Pule bem na água Vamos refrescar A sede, vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Com a água vou brincar Juntos vamos celebrar Beba algo bem gelado Gelo para todo lado Beba, beba água Beba, beba água Beba água Onde for Na fazenda Lelo e adeus calor Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Olá, parceiro Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Aqui, pequenina Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Agora sim Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Lelobi 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 Lelobi